Concursos de musas dos clubes são frequentes no meio do futebol. E o mais novo time a aderir a essa moda é o Gama de Brasília, né, Claudinha? O esporte fantástico foi conhecer as candidatas à musa do Gama, mas será que elas são só bonitas ou entendem mesmo de futebol? Uma seleção de beldades. Um time de deixar qualquer marmanjo de queixo caído. Time dos mais tradicionais de Brasília, o Gama disputou a primeira divisão só em 99. Depois deixou a elite do futebol brasileiro e hoje está na quarta divisão. Para dar um ânimo aos torcedores, o time resolveu fazer um concurso de beleza. As musas do Gama. Oi, meu nome é Kelma. Eu sou Paula. Berena. Meu nome é Natália Cristina. Eu sou a Graziele Vasconcelos. Meu nome é Rayane. Campanhas assim já viraram moda no futebol. O brasiliense, por exemplo, rival do Gama, usou em 2012. Para alavancar os acessos do site, apostou nas musas totalmente sem roupa. O Gama não chegou a tanto, mas que elas batem um bolão, a abatem. No quesito beleza, todas estão aprovadas. Mas para ser musa de time de futebol, não basta só ser bonita. Tem que entender de bola. A gente vai fazer alguns testes. Será que elas entendem da história do Gama e entendem de bola? Nós separamos dois times, A e B. Primeira pergunta. Quem souber, levanta a mão. Quais seleções participaram da reinauguração do novo estádio do Bezerrão? Ó, já saiu. Brasil e Portugal. Muito bem. 1 a 0, hein? Ó, pergunta fácil, hein? Qual foi o placar do jogo de abertura do estádio do Bezerrão? Qual que é? 6 a 2. Muito bem. 2 a 0 para esse time. Estão batendo um bolão. Em que ano o Gama conquistou seu último título do campeonato brasiliense? Algum palpite? 2003. Espera aí. 2003. Isso. Time A ganha de lavada. Ok, vamos ao segundo e último desafio. E agora, vamos para os pênaltis. Verena, chuta para fora. Kézia bate fraco. E que ponte do goleiro Jefferson. Rayane chuta e marca. Gol! Gol! O goleirão nem foi na bola. Bal na chuta, fraquinho, fraquinho, defesa fácil do Jefferson. Kélma bate no canto. Gol! Gol! Para fora! Agora a última candidata, a Juliana, que sabe tudo de futebol que vai bater. Pode ir, Juliana. E bate bem também. Time vencedor não teve jeito. Time A, né? Graças a Juliana, o time bateu um bolão. Mas isso foi só uma brincadeira. A vencedora mesmo deve ser escolhida hoje, depois de um evento que comemora o aniversário do clube. A escolha das três primeiras candidatas vai levar em conta uma votação no site do clube e os votos da comissão organizadora do evento. O prêmio? 15 mil reais. E a torcedora ainda vira a cara do clube nas ações de marketing do Verdão até 2015. Coração Camil, meu time do coração, meu gama. Tô à loucura. Contamos como vocês estão em casa pra poder votar e que vença o melhor. Agora a pergunta que não quer calar. Jefferson, goleiro, você viu todas? Analisou? Analisei todas. E aí, o teu voto, qual que é? Na Rayane. Rayane. Isso. Ponto pra ela? Ponto pra ela, um pontaço. Hum, agora deu pra entender por que o goleirão ficou parado ali no pênalti da Rayane. Gente, então tá bom, obrigada, boa sorte pra todas, tá? Tchau. 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 Tchau.